O Ronaldo Santos mandou aqui ó, fui testemunho naquela guerra onde o policial federal foi alvejado Eu estava passando no local e vi o guerreiro morto, infelizmente Aí mandou aqui um abraço, ele pergunta se teve erro na operação Você sabe se teve erro na operação Tá, pergunta sobre o caso lá da operação Houve um erro fatal na operação, um erro fatal, fatal aí Que foi a justiça dar muita ousadia criminoso pra estar dando tiro em polícia Polícia não tá errado não irmão, polícia foi lá, 3 horas da manhã dentro da mata Pra garantir o sono de gente que ele não conhece, a tranquilidade e a paz de gente que ele não conhece Não teve erro nenhum não na operação não O grande policial, inclusive se eu não me engano era a caveira do cote aí da polícia federal Quem sou eu, porque não tenho um burra de curso nenhum pra falar que o polícia errou É cara, e essa operação repercutiu muito Houve uma fatalidade, houve uma fatalidade que foi a perca do colega Infelizmente eles entraram numa hora que o BDM tava entrando também E aí já teve caso na Valera que Porcão sempre fala comigo, o colega de lá da 31 sempre fala comigo Que os caras já viram de longe os caras com a roupa do BOP O bandido vestido de caveira com a roupa, o fardamento do BOP lá dentro da Valera Se eu operar num terreno desse, tá complicado, outra coisa que eu falo sempre Roupa de artigos militares, loja de artigos militares que vende essa roupa Porra, tem que ter um cuidado, porra, internet, tem que ter alguma portaria, alguma lei que proíba essa porra aí, velho Fiscalizar fudendo isso aí, por quê, cara? Hoje você entra na favela, você vê, porra, é fogo amigo, o que é aquilo ali Daqui a pouco o cara tá atirando em você, é o traficante Realizando o sonho dele de você botar a farda do polícia por um dia É, irmão, eu entendo a tua preocupação e de fato isso aí é complicado, né? Só que hoje tem a parte do esporte, o pessoal do Airsoft que compra essas roupas também E de fato, tu entra no mercado livre e você compra Então que você tem um controle, um cadastro do cara que tá comprando ali A porra tem que ter um controle, irmão, porque o que tá vendo a porra não tem controle de nada aí É, agora, por outro lado, a arma tem controle e não impede do cara ter um monte de arma lá também, né, irmão? Então, ainda que tenha um controle, não vai evitar, cara, entendeu? Mas, de fato, né, cara? É, não tem nada hoje, não tem nada que é regularmente isso aí É, lá no Rio, lá no Rio, os caras andam fardado igualzinho o BOP, pô, né? Tanto é que teve uma operação do BOP e a COLE lá, que os camaradas botaram uma faixa Não sei se você viu Para identificar Eles operaram com a faixa verde, né? Naquele dia da operação a faixa verde Não deu risco de fogo amigo Isso decidido em última hora ali, para não vazar nenhuma informação Isso aí É isso aí mesmo, tem que ser Eu já presenciei vídeos aí de Salvador, os caras rodando com a roupa mesmo do BOP, aquela roupa, aquela rajada Então, cara, aí deixa eu complementar a pergunta dele, que é dessa operação lá na Valéria Que teve a APF, né? Junto com a COLE Repercutiu muito na internet, né? Inclusive, repercutiu pelo ex-governador, né? Que é o Rui Costa, né? Junto com a COLE não, não é só com a COLE não policial, e de lá pra cá já são quase 60 né irmão um numerozinho um pouco irrisório é, então irmão, eu disse assim no início da operação eram os dois né, e aí depois que, o início da operação era o corte e o córner, e aí depois a PM entrou e os primeiros resultados ali o pessoal da córner e a PM né, e aí depois veio aquele reforço da PF e os carros blindados, exatamente mas a PM conhece a área e domina a área né e o córner, é córner hoje também eu sou suspeito de falar, eu acho que o córner especificamente os caras estão vindo com um nível elevadíssimo mas essa postura irmão de combate, patrulhamento urbano, a PM é carro chefe, é quem tem mais experiência né, é Piton, particularmente investigador Tiago, que são os caras que vieram do militarismo, elevaram o nível do córner e muito os caras hoje são caveiro e operam muito bem muito bem mas a polícia militar patrulhamento urbano não tem igual não tem o Piton o nível de Piton o Piton tu já falou dele várias vezes ele veio aqui né um dos melhores operadores da polícia da Bahia hoje no Brasil tanto ele quanto o investigador Tiago também e ele veio do exército né veio do exército foi policial militar no Rio de Janeiro se eu não me engano foi do choque eu fiz o curso caveira no Rio fez o choque fez o choque foi caveira no fez o curso deles com o manfo no exército fez o curso caveira esse aqui e tem o core também então o cara altamente treinado altamente treinado Piton é um cara de nível elevadíssimo um dos melhores policiais do Brasil aí hoje esse cara aí em todos os ambientes aí em todos os biomas os caras operam os caras são só com o nível do core irmão hoje eu digo a você que poucas policiais do Brasil operam como esses caras operam eu quero ler aqui cara sobre essa operação repercutiu muito eu não tive a oportunidade de conversar com o Piton ainda tive né mas não no podcast e eu já convidei ele e o camarada que tomou o tiro no olho pra vir aqui no canal assim que ele se recuperar é claro né pra falar sobre esse dia né e falar sobre a experiência deles né mas repercutiu muito na política e tal então eu tenho dois dois trechos aqui separados pela equipe pra te passar que uma foi a fala do Rui Costa né que é o ex-governador e naquele dia no primeiro dia teve o policial da PF morto né e dois policiais baleados né que foi um policial da Core com um tiro no olho inclusive perdeu a visão de um olho e naquele dia foram cinco mortos né então naquele dia a resposta foi no número de cinco cinco traficantes imediatamente na situação na própria situação imediato aí o Rui Costa repercutiu o policial federal morto na Bahia teve tiro na cabeça o outro teve tiro no olho foi um tiro de precisão de gente que está sendo treinada por treinamento militar para confrontar numa guerra aberta nas ruas das capitais brasileiras e das principais cidades então aqui ele chamou atenção pra esse treinamento especializado do tráfico treinado por militares e nós já conversamos isso aqui num podcast e como teve um policial federal morto né isso aí deu uma repercussão nacional até chegou a nível de governo federal né porque o governo federal apoiou a operação mandando a tropa federal mas também teve a repercussão depois disso né as operações continuaram e até o dia 24 hoje é dia 29 né de agora já o podcast dia 28 foram 46 mortos eu sei que esse número já estava em 54 eu acho né ontem esse número já tinha volvido pra 54 o que dá dá quase 60% dá duas mortes por dia né em 30 dias é aproximadamente e aí o Flávio Dino que é o ministro da justiça repercutiu já de uma forma mais negativa pra polícia e ele falou abro aspas somos contra mortes em confrontos e que sejam externas ao confronto o Flávio Dino ele é a favor de entrar no na a favela ali que você mostrou foi o que a Maré a Maré ele é a favor de entrar na Maré sem escolta policial onde o Bop pra entrar tem que trocar tiro onde o Gat pra entrar tem que trocar tiro é isso que Flávio Dino é né então ele ele é a favor ele não é a favor de mortes em ocorrências policiais conclua eu me desculpe eu te interrompi imagina irmão não aí somos contra mortes em confrontos e que sejam externas ao confronto ou seja ele é contra mortes em confronto e morte que não seja em confronto eu estou lendo as aspas e essa é a orientação que estamos transmitindo o que ele quis dizer não apoiamos essas operações e somos contra as mortes aí levanta aquela bandeira da página aquela bandeira que nem o Lula falou é o nosso ministro de? da justiça é por isso que a justiça está do jeito que está pra que se quer um 9mm uma arma pra que o cidadão quer uma arma pra que a polícia tem que confrontar por que que a polícia tem que confrontar ele entra lá na maré você que está em casa tomara que isso vire um corte ele entra lá na maré não precisa de arma vê os caras lá armadas manda ele um dia com o pessoal dele em vez de usar o carro blindado porque ele nem usa carro blindado o carro não precisa os caras lá tem ele como amigo como chegado ele com o carro com a caçambinha pedir as armas do traficante pra botar em cima da caçamba tirar as armas dos traficantes da maré que está tudo certo né ministro Dino tudo certo tranquilo ele tira as armas de lá a polícia não vai mais confrontar porque até agora só quem perdeu a arma foi os caques foi o direito de comprar a arma a gente fala muito de soberania o cara está em casa lá o ladrão entra pra matar roubar estuprar e destruir o cara tem que esperar a polícia chegar a polícia vai vai lá vai atuar mas até a polícia chegar irmão quem tem que garantir sua defesa primeiro é você isso é um país de respeito um cara como esse aí ele não se respeita você mandou dar uma segurada né irmão eu não posso me prejudicar mas é a verdade é uma vergonha pra mim eu não tenho ele só tem poder só tem não ele tem poder mas pra mim é pior do que com quem eu combato isso é um lixo social infelizmente irmão é que eu fico preocupado com as repercussões políticas na sua profissão entendeu irmão não só expus minha opinião é por isso que e eu sei que você está aqui falando cara que entra pô peraí o cara é uma opinião particular mas eu sei né eu fiz assim não é pra tu falar não porra tu não está com o vetor porra eu que estava a câmera estava só em mim eu fico preocupado contigo não eu também me preocupo comigo só minha opinião como cidadão como policial é um dos melhores ministros como policial é um dos melhores como cidadão pra mim é um marginal eu tenho direito eu sou cidadão brasileiro então cara porque que essa bola foi levantada pra você primeiro que a repercussão criticando a ação da polícia e aí você tem um direcionamento na imprensa por uma autoridade que é dá destaque por uma possibilidade de excesso da polícia quando a polícia está enfrentando meu irmão uma guerra desigual né uma guerra desigual tem de um lado com o Mano Vermelho com o Poder Bérico Absurdo do outro lado BDM eles estão em guerra entre eles e quando eles estão em guerra entre eles chamam o Flávio Dino eles estão com a população ali daquele local no meio do fogo né sofrendo o cara que toma o lugar que foi que foi invadido quando ele chega ali ele toca o terror e ele muda as regras ele impõe o respeito pelo medo às vezes cobra dos moradores que paguem taxas taxas é e aí meu irmão quem é que vai é impedir isso aí é a gente a última fronteira que a população de bem tem é a polícia a última fronteira que separa o mal é a polícia me parece que não vai ser a lei né porque a lei já está lá e eles continuam fazendo então eles não respeitam a lei também me parece que eles não respeitam a justiça porque o cara está com a tornozela eletrônica e está roubando tanto é que ontem o cara estava roubando e matou o policial e ele estava de tornozela eletrônica eu não sei em que país esse ministro da justiça da gente ele vive porque se ele respeitasse a justiça ele estava sossegado e ele estava tendo a oportunidade de ressocializar e ser reinserido na sociedade então quando uma autoridade fala isso ele passa a mensagem da população que assiste a matéria jornalística que a polícia está se cedendo né porque ele como autoridade entende que a mensagem a ser transmitida e que é contra qualquer tipo de confronto ainda que esse confronto seja por uma polícia especializada que é a única barreira para poder acabar com essas barbáries que é que é que é